Olá amigos, olá irmãos, olá família PSC. Fazer um balanço de um ano todo em dois minutos não é nada fácil, mas eu vou tentar aqui. A Comissão de Direitos Humanos, no ano de 2013, marcou história no país. Nós trouxemos o assunto de direitos humanos para todo o envolvimento nacional. A princípio, achincalhado, apedrejado. No final do ano, cheio de bênçãos e coisas boas para contar. Projetos importantes aprovados. Por exemplo, o projeto que votamos hoje das cotas raciais dentro da esfera dos concursos públicos. Um projeto de inclusão social, um projeto que resgata aquilo que foi perdido com o passar do tempo. Uma dívida histórica, mais de 300 anos de escravidão no país. E agora a Comissão de Direitos Humanos ampliando os direitos dessa população tão sofrida e agora contemplada. A Comissão de Direitos Humanos também votou um projeto inédito dentro da comissão e até dentro do país. Um projeto sobre assédio moral que envolve toda a esfera pública. Pessoas que sofrem de angústia, pessoas que sofreram preconceito dentro do trabalho. Inclusive, alguns chegaram à morte. Na Polícia Federal mesmo, apuramos através de uma audiência pública, mais de 13 mortos no ano de 2013. Pessoas que se suicidaram, tudo por crises existenciais, acontecidas a partir de algum preconceito no trabalho. A Comissão de Direitos Humanos votou projetos que contemplaram a igreja, a família. A Comissão de Direitos Humanos votou um projeto, por exemplo, que protege o culto de qualquer tipo de ativismo. E demos voz e vez aos índios, demos voz e vez às crianças. Falamos sobre casos de pessoas que foram adotadas e o Ministério Público tentando tomar essas crianças. Ou seja, ampliamos o leque dos direitos humanos. Tudo isso porque a família PSC trabalhou unida. Obrigado a todos. Que venha o próximo ano cheio de desafios e de coisas boas. Obrigado.